Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos, se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo e saiba que todas as dúvidas que você deixar aqui no comentário eu vou responder, tá bom? Então vamos lá pra o passo a passo desse cabelinho, eu vou fazer um retoque de raiz, gente, e olhem só, prestem atenção porque retoque de raiz é muito importante, muito importante mesmo, porque é aí onde você pode cometer erros gravíssimos e fazer com que sua cliente não volte mais no salão pra poder fazer o cabelo. Por que que eu digo isso? Olha gente, o que que acontece? Quando você vai fazer uma aplicação de uma progressiva a primeira vez, o maior risco que corre ali de algo dar errado é esse cabelo não alisar, porque quando você faz um alisamento a primeira vez, o cabelo é super resistente, ele tá ali bem cacheado, então o que que acontece? Pode ocorrer de você errar em algumas partes e o cabelo não promover alisamento e eu já gravei várias lives, tá salvo aqui no meu canal, dá uma olhadinha, onde eu dou dicas de como você fazer depois que o alisamento não funciona, o que você fazer pra corrigir, o que você fazer pra não deixar errar, tem vários, vários vídeos aqui no meu canal onde eu ensino isso, tá bom gente? Então dê uma olhadinha, se você tá com dificuldade em alisamento, aqui no canal você vai encontrar de tudo pra poder você melhorar no seu trabalho, tá? E aí no caso desse cabelo, como eu falei pra vocês, é um retoque de raiz. Por que que ele é tão importante e os cuidados com esse cabelo na hora de retocar tem que ser redobrado? Vamos lá. Em primeiro lugar, quando você faz o alisamento, você sabe que a cliente precisa manter esse cabelo fazendo alguns cuidados em casa. Quem garante que ela vai fazer? Quem garante de que ela vai cuidar? Em primeiro lugar, a primeira coisa que as clientes que não estão cuidando do cabelo faz é chegar no salão e perguntar o que você tá achando do meu cabelo. Pra que você diga antes dela dizer o que é que tá usando. Isso é normal. Pra você que é novo, ainda não abriu o salão, tá estudando pra começar, saibam, viu? Que quando elas perguntam, elas estão aprontando. Aí vem, diz que tá botando maisena no cabelo, que tá botando azeite de oliva, que tá usando tudo quanto é coisa que não deve. Ou seja, é muito importante você saber também que você tem que informar a sua cliente que ela tem que usar, viu? Não deixa a cliente ficar usando tudo que ela quer, dizendo que fulano fez e funcionou. Você é o profissional, você é o cabeleireiro, então você precisa orientar ela o que é melhor pra ela ou o que deixa de ser, tá bom? E aí a importância do retoque de raiz, um dos pontos é esse. Você não sabe o que que ela estava usando em casa. Você não sabe como ela estava mantendo esse cabelo pra poder fazer o retoque. Aí o que que acontece? Essa é uma das primeiras coisas que a gente deve observar. Como é que está a saúde, a integridade do fio que estava alisado. Vocês viram como é que tá o cabelo da cliente, né? Ela tá com o cabelo todo liso e somente a raiz está cacheada. Por quê? Porque os alisamentos que eu faço aqui no salão, já expliquei pra vocês que são definitivos. Então, onde é aplicado não sai mais. Aí o que que acontece? Automaticamente, quando você vê que a cliente veio retocar, você nota que as pontas do cabelo tá super fina e a raiz super grossa. Por que que isso acontece? Acontece porque ela está com a raiz natural e a raiz natural dela vai vir exatamente como ela é, que é cacheada ou crespo, ou seja lá, como for o cabelo da sua cliente. E as pontas vão estar alisadas porque o alisamento não saiu. E quando você faz um alisamento, automaticamente você afina o fio de sua cliente. Então, quando o cabelo dela vir, é o fio natural, ele vai vir mais grosso, porque é a fibra natural dela. O cuidado que a gente tem que ter é que quando você tá fazendo uma raiz, como eu acabei de explicar, ela vai vir natural. Então, você vai ter que caprichar bem, porque senão ela não vai alisar. E o que que eu faço com essas pontas que estão ainda finas, que ainda estão alisadas, porque não saiu? É aí onde a gente entra, onde entra os cuidados pra retocar uma raiz. Vamos lá. Pra quem não viu no início, eu lavei com shampoo normal. Pra quem não conhece essa progressiva que eu estou usando, que é a Select One. Dá pra orrar uma progressiva maravilhosa, que eu trabalho aqui no meu salão e gosto dela demais. Já falei bastante dela aqui. Se vocês olharem aqui no meu canal, tem vários vídeos. Porque pra quem é novo por aqui, gente, eu simplesmente só posto aqui coisas que eu vivo no dia a dia aqui no meu salão. Tudo que eu faço diariamente aqui, eu gravo e posto pra vocês. Ah, tá, gente. Deixa eu dizer mais uma coisa. Se vocês se admirarem por ver eu fazer alisamento demais, que aqui no canal sai muito vídeo de alisamento, gente, eu faço diariamente dois, três alisamentos por dia. Diariamente dois, três alisamentos aqui no salão. Então, é sim bastante alisamento, mas é a minha realidade, é o que eu faço aqui todo dia. E outra coisa. Agora, no final do ano, vocês vão ver, sai muito vídeo de luzes loiro aqui no salão. Quando chega final de ano, tem muita cliente pra fazer mechas de todo tipo, na touca, no papel. Então, uma hora iluminada, vocês vão ver também, sai muito vídeo aqui no canal assim, tá certo? Então, aí pronto. Quando eu vou vir retocando essa raiz, eu preciso prestar atenção como é que está a fibra que tá alisada. Ela tem resistência, me informar se a cliente tava cuidando. E na hora de fazer o procedimento, como eu falei, eu vou lavar o cabelo dela com shampoo normal, até porque a progressiva pede, né? Essa daí pede que lave com shampoo normal. Então, não se aperreia, gente. Eu vejo muito vocês perguntarem. Glorinha, qual shampoo de lavatório, qual shampoo anti-resíduo eu compro, já que a Select One não vem com shampoo anti-resíduo? Se ela não vem, não usa, gente. Eu não uso de jeito nenhum. Eu também uso shampoo de lavatório normal. Depois que eu lavo o cabelo, eu seco bastante. E depois que eu seco, eu venho aplicando do jeito que vocês viram aplicando, somente na raiz. Depois desse produto aplicado na raiz, aí eu venho deixando aí o tempo de ação normal, como eu deixo, né? Quando eu tô fazendo a primeira vez, ou mesmo a segunda, não importa. O tempo é o mesmo. Porém, eu só apliquei o produto ali na raiz. Com o auxílio do pente, eu até desço um pouquinho pra comprimento e pontas, mas aí eu concentro aquele produto na raiz do cabelo. Feito isso, deixei o tempo de ação, volto pro lavatório e enxago 100%. Ah, Glorinha, mas se eu deixar um pouquinho... Gente, faz do jeito que você achar melhor. Essa é a forma que eu faço, porque é assim que eu costumo fazer aqui e funciona pra mim. Enxago 100%. Feito isso, tirei 100% do produto, eu escovo esse cabelo e vem a hora. Agora, importantíssima, que é a hora da chapinha. E isso eu não preciso nem falar, vocês já estão vendo como é que eu faço. Capricho na raiz, desço pra comprimento e pontas pouquíssimas vezes e com menos intensidade. Não desço até as pontinhas do cabelo. E tô usando a Lise Supreme em uma temperatura alta. Eu não sei qual é a última temperatura dele, mas estou passando bem na raiz. É um cabelo que merece esse calor, não faz mal de jeito nenhum. E depois que eu proxar todo esse cabelo, eu só finalizo, passo um reparador de pontas e libero minha cliente. E assim foi esse retoque de raiz. O cabelo fica soltinho, ó. Fica macio, brilhoso e com brilho maravilhoso, como vocês estão vendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E as dúvidas podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.